Olá, boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. Arte e militância é uma boa definição para um dos novos nomes da música paraense, a Ila. Misturando influências que vão das guitarradas do norte do país aos beats eletrônicos do sudeste, ela aprofunda a conexão Belém-São Paulo com uma proposta política muito marcada no clipe da música Lesbigay. O Metrópolis estava lá acompanhando os bastidores da gravação. O prédio no centro de São Paulo foi ocupado por artistas há três anos. Desde então, eles lutam para conquistar definitivamente o espaço. Enquanto isso, muitas coisas rolam por lá. Hoje, tem gravação de clipe? Aqui é uma cena com o grupo Animalia, que é um grupo de performance daqui de São Paulo, que tem gente de todo lugar. Eu acho que gravar aqui também é fortalecer e dizer que a gente apoia esse movimento de ocupação e que essas pessoas estão aqui vivendo, fazendo arte, colaborando com a cidade e elas têm todo o direito de estar aqui, é o que a gente acha. A mudança para São Paulo há dois anos influenciou e muito a música de Aila. É difícil ficar imune a tanto movimento, a tanta gente. Minha primeira música se chama Rápido, que fala sobre essa velocidade frenética das relações do agora, né? Onde a gente nem se fala direito, onde a gente come muito rápido, onde tudo parece tão rápido e veloz, mas ao mesmo tempo parece tudo andar para trás. E pra mim, chegar em São Paulo me fez perceber de onde eu vim, assim, dessa origem, né? Então eu comecei muito a compor, inspirada nessas questões políticas do agora. O disco fala muito sobre questões de gênero, feminismo, de questões políticas, sociais, exclusões, preconceitos. Tá aí. Arte e ativismo se fundem no trabalho de Aila. E, naturalmente, para o clipe, ela procurou personagens reais, ativistas da causa LGBT. O clipe fala muito sobre libertação, que o lesbiguê é esse lugar, que não é uma festa, mas sim um sentimento, uma vivência. E aí o clipe é muito isso, né? Vindo uma escada escura e vai se descobrindo em cada andar e em cada local. Vão ter pessoas que realmente têm alguma história pra contar. E eu tô muito apaixonada de poder estar encontrando esses personagens reais. Eu queria muito que esse clipe não fossem atores que fingem que são trans, que são lésbicas, que são gays. Queria que fossem ativistas também, militantes da comunidade. Como eu, que sou lésbica e me assumo, assim, diretamente, abertamente pra todo mundo. E a música lesbiguê é mais uma parceria de Aila com Dononete, a rainha do carimbó do Pará. Dononete é uma senhora caliente, assim, de setenta e poucos anos e fala sem pudor, de questões de gênero, de sexualidade. É muito sensual nos shows, né? Então eu queria muito compor uma música com Dononete. Então foi muito incrível, assim, porque ela abraçou a história e essa frase é dela. Sentir saudades, voltei lá no lesbiguê.